E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo, e hoje para falar sobre o possível fim da linha Nexus, da Google. E do mesmo modo que tem aquela divisão entre as pessoas que preferem iOS ou Android, existem também aqueles que não trocam Android puro por nada, e aqueles que preferem as modificações feitas pelas fabricantes, como a Samsung, Motorola e LG, e por aí vai. E este era o propósito da Google, quando ela criou a linha Nexus. A ideia era dar aos consumidores a possibilidade de usar o Android puro, sem modificação nenhuma, tanto para mostrar o que era possível se fazer, quanto também a performance do Android. Porém, este ano a Google resolveu mudar seus planos, e o que era para ser o próximo Nexus, receberá uma versão modificada do sistema operacional da própria Google. E com essa mudança, a empresa também resolveu deixar de lado o nome Nexus, pelo menos por esse ano. E tudo indica que nós veremos apenas um G atrás do aparelho, nem mesmo a HTC poderá colocar o seu logo. Outro motivo para essa troca de nome é que a Google quer ter uma presença maior no mundo dos smartphones. E nem todo mundo liga a Nexus diretamente a Google. Mas já que nós teremos mudanças em cima do Android Nougat, quais serão elas? Bom, existem três principais. Começando pelo ambiente display, onde será possível dar dois toques na tela para ver as notificações. Além disso, teremos a adição do nightlight, que é equivalente ao night shift do iOS, onde a cor do display passa dos tons de azul para uma tela mais avermelhada, a partir do fim da tarde, para não atrapalhar no ciclo do sono dos usuários. E por fim, um novo launcher, específico para essa linha de smartphones, sendo ele melhor integrado com o assistente da Google. E quanto ao design, as imagens sugerem uma evolução em relação a Nexus 5X e 6P, desta vez sendo feito praticamente de alumínio, como acontecem nos iPhones, e com um painel de vidro para o NFC e as antenas. Além disso, devemos ver o novo aparelho em três cores, prata, preto e alguma variação de azul. Quanto a especificações, teremos dois modelos, porém, o que muda entre eles é só o tamanho e resolução da tela. Uma de 5 polegadas Full HD e outra de 5.5 polegadas em 4K. E ambos contarão com processadores Snapdragon 820, 4GB de RAM, 32GB de armazenamento, câmera principal de 13 megapixel e câmera frontal de 8 megapixel. E por hoje é só pessoal, espero que tenha gostado, e como sempre, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe e se inscreva no canal para receber as novidades. Até a próxima!